Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Comissária, com a proposta de prorrogação deste acordo, a Comissão é apanhada na curva apertada das suas próprias incoerências e contradições. A Comissão encomendou e pagou a uma empresa de consultoria externa uma avaliação exposta dos quatro anos de vigência do acordo. A avaliação realizada é manifestamente negativa, seja do ponto de vista económico, tendo em conta a utilidade do acordo para as frotas dos Estados-membros, seja do ponto de vista ecológico, tendo em conta o periclitante estado de conservação de diversos estoques, seja do ponto de vista do impacto positivo no setor pesqueiro marroquino, como noutros casos, extremamente reduzido ou nulo. Perante o resultado desta avaliação, veio a Comissão dizer que o relatório não vincula necessariamente a posição da Comissão, mas não contrapôs, como se exigia, à análise que ali é feita, os dados objetivos que a permitam desmentir. Mas a questão mais grave deste acordo, que justificou que estivéssemos contra ele em 2005 e que da mesma forma justifica que estejamos hoje também contra ele, é que ele se trata de um acordo ilegal à luz do direito internacional. Com efeito, o acordo assinado com o Marrocos prevê a exploração de um recurso natural sobre o qual o Marrocos não tem soberania à luz do direito internacional. Desde 1975, ao parecer do Tribunal Internacional de Justiça até hoje, nunca a soberania de Marrocos sobre o território do Sahara Ocidental foi reconhecida. Ao incluir as águas do Sahara Ocidental, este acordo desrespeita todas as resoluções relevantes da Assembleia Geral das Nações Unidas, em especial a resolução de 2009, relativa às atividades económicas e outras que afetem os interesses dos povos dos territórios não autónomos. Saliente-se que os legítimos representantes do povo saharaui nunca foram ouvidos sobre este acordo, foram completamente ignorados neste processo, tal como a sua vontade. E esta é uma obrigação decorrente, ao contrário do que disse a Sra. Comissária, esta é uma obrigação decorrente do direito internacional e não apenas contentarmos com as afirmações de Marrocos que dizem que há benefício para as populações do Sahara Ocidental deste acordo. Devo dizer que não temos uma posição de princípio contra os acordos de pesca em países terceiros. Pelo contrário, temos apoiado, apesar das múltiplas limitações e insuficiências, vários deles. Mas estes acordos devem resultar da livre expressão da vontade soberana dos países e dos povos envolvidos e não dar cobertura ao saque de recursos naturais, como aqui sucede. Saque com o qual, lamentavelmente, a União Europeia assim se torna cúmplice. A única solução neste cenário, porquanto a nós, será a exclusão das águas do Sahara Ocidental deste acordo e o início de um processo de diálogo com os legítimos representantes do povo saharau. Estamos perante mais um hino ao livre comércio, um hino daqueles que é frequente, daqueles que são frequentes nesta casa, aqueles que o entoam, habitualmente, querem convencer-nos de que são os entraves ao livre comércio, as barreiras ao livre comércio, que fazem com que o progresso e a prosperidade não reinem sobre a terra. Bom, a realidade é bem diversa. E a verdade é que a liberalização e a desregulação do comércio mundial têm conduzido a fenómenos de dumping social, de dumping ambiental, que não podemos aqui ignorar. Seja por pôr em concorrência a força de trabalho de proveniências distintas, baixando, forçando uma desvalorização da força de trabalho, seja pelos fluxos insustentáveis de energia e de matéria que necessariamente traz associados a si. Ora, neste caso, no afã de suprimir toda e qualquer barreira, quer-se mesmo pôr em causa medidas que são do domínio e do interesse público, dando a esse interesse público uma concepção, uma visão restritiva. Eu penso que se esta crise que estamos a enfrentar demonstra alguma coisa, é precisamente que temos que questionar o papel hoje atribuído ao livre comércio e dar ao comércio internacional uma função oriental essencialmente para a complementariedade e não para a competição entre países, produções e produtores. Muito obrigado. Muito obrigado. É inquietante, mas ao mesmo tempo esclarecedor, o debate que hoje aqui estamos a ter. Ora, os mesmos senhores que vêm defendendo um cortejo de ataques aos trabalhadores e aos povos da Europa em nome dos déficits e das dívidas, ataques que vão dos cortes nos salários aos ditos ajustamentos que visam acabar com os sistemas públicos de saúde, educação e de segurança social tal como os conhecemos, estes mesmos senhores, dizia, vêm agora afirmar, sem rodeios, que é preciso desenvolver as capacidades militares da União Europeia, garantindo que as restrições orçamentais não afetam as despesas militares. Defendem mesmo um novo impulso nestas despesas, como já tinha acontecido no Conselho Europeu de há um ano. Um novo impulso à cooperação com a NATO, à Agência Europeia de Defesa, à investigação no domínio militar, à indústria da guerra, aliás, em linha com o que preconiza o Tratado de Lisboa. São novas campainhas de alarme que soam e que mostram a natureza agressiva e perigosa de um sistema capitalista em crise agonizante e que mostram também que a luta contra as políticas antissociais da União Europeia e a luta pela paz devem andar, têm de andar de mãos dadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma vez mais, invocando objetivos justos, o que se quer é fazer vingar intenções bem diferentes destes objetivos. O relatório refere-se a objetivos ambientais, à eficiência energética, à descarbonização, à interoperabilidade. Tudo muito bem. Mas fazendo, logo trata de deixar claro aquilo ao que vem na verdade. Aí temos a insistência na liberalização do setor dos transportes, ou seja, na privatização de tudo aquilo que possa dar lucro, com prejuízo para os utentes que vêm o preço aumentar e a segurança a diminuir, para os trabalhadores que perdem direitos e que são despedidos, e para as economias nacionais, privadas que são, de um instrumento fundamental para o seu desenvolvimento. Cada país tem necessidades e prioridades próprias a este nível, que decorrem das suas especificidades e do seu nível de desenvolvimento relativo. A questão que se coloca é, pois, que interesses vai servir esta política europeia de transportes. O interesse das multinacionais europeias, que querem inundar mercados com os seus produtos com rapidez e baixo custo, é certamente muito distinto do interesse das PME nacionais e do das populações que assistem ao encerramento de linhas ferroviárias e ao aumento brutal dos preços dos transportes, como sucede em Portugal com a cobertura do programa do FMI e da União Europeia. Muito obrigado.